Música 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 O empregado veio junto, eu não sei fazer carinho Se formado é bem trocado, eu morro do fundo do rio Veja o início do desviazão, pra apagar o teu rastro Esse ensino foi bom cantar É o nosso bom dar abraço Eu tô meio no suco pra fazer grande shoot, ele vai me segurar Eu quero dar uma abraço, esse portão é de nada De um palco de cílio chorar Eu tô meio no suco pra prazer em tempo todo ele vai me segurar Eu quero dar uma abraço, esse portão é de nada De um palco de cílio chorar É isso, meus irmãos Eu chorarei, a chine de areia, o meu nome chará E eu desculpe se eu desculpei com a casa esfora Não chora, que a tiraneia não chora E você faz a cabeça no meu ombro E esse é o meu vento que eu me soa Não chora, que a tiraneia não chora E eu desculpe se eu desculpei com a casa esfora Não chora, que a tiraneia não chora E você faz a cabeça no meu ombro E esse é o meu vento que eu te consola E eu desculpe se eu desculpei com a casa esfora E eu desculpe se eu desculpei com a casa esfora E eu desculpei com a casa esfora E eu desculpei com a casa de aqui E eu desculpei com a casa esfora Obrigado.